Todo grupo hacker tem um início E todo início ele é movido a um objetivo que na maioria das vezes é um objetivo pessoal Bom, hoje eu vou aqui trazer o primeiro vídeo do grupo Lazarus Vou trazer lá o início, 2009 Vamos entender o objetivo deles nesse ano E naturalmente vamos ver a evolução desse grupo até os dias atuais Afinal é um grupo ainda em operação Pois ele está em um território, como pode se dizer, protegido por uma máfia lá Eu já vou lhe explicar Bom, mas antes de iniciar, sempre curta esse vídeo aqui no Odyssey, tá? Lembrando que todo o conteúdo aqui, que foi colocado aqui, foi de ambiente controlado, da minha máquina E o YouTube não tem mais que me bloquear E agora eu estou no Odyssey Acredito que agora terei liberdade Qualquer coisa de marca, que vier advogados Aí lembrando que são para fins educacionais E esse material tem minha opinião Sim, eu, o não importa Mas não importa muito sobre o não importa O que importa é que eu vou falar sobre o grupo Lazarus Como que esse grupo começou, tá? E o objetivo desse vídeo hoje é mostrar os principais vetores de ataque deles Lá no início, né? E as ferramentas que eles utilizavam Caso tenha dúvida, entre em contato comigo pelo Telegram, tá? O Telegram está na descrição Bom, tudo tem um começo, né? E olha que estranho A princípio A princípio O grupo Lazarus, ele não era rotulado como coreano Ele era rotulado como chinês Tem uma grande Como eu posso dizer Tem uma grande parceria entre Coreia do Norte e China Eles têm muita parceria E fica muito difícil identificar realmente Porque os grupos coreanos, eles utilizam de infraestrutura da China Então fica muito complicado entender isso, tá? Mas nós vamos aqui com o passar dessa sequência Sobre o grupo Lazarus Nós vamos passar aqui a segregar as coisas E entender melhor, tá? Muita gente diz Muitos jornalistas Reportagens dizem que não dá para se definir muito bem Mas porque eles não olham a parte tecnológica, tá? Hoje eu vou associar dois grupos iniciais Vamos ver o Ghost Um tal de GhostNet E nós vamos ver que ele vai trabalhar com um HAT E um rootkit Que serão os mesmos trabalhados pelo grupo Lazarus Então nós vamos ligar dois grupos Pela tecnologia e vetor de ataque Então Que foi colocado ali no início, né? Então vamos entender esse primeiro grupo aqui E como eles foram localizados, né? O foco, então, inicial Desse primeiro grupo GhostNet Tinha o objetivo de espionagem E nós sabemos que Os chineses gostam muito de espionar Eles espionam pra caramba Então espera-se que realmente Seja uma característica de um grupo hacker chinês Vamos lá Esse estudo, então Eu vou trazer um estudo pra vocês, tá? Estou me referenciando a um link Que vai estar nos próximos slides aí Esse estudo que eu vou trazer Mostra a existência, né? E o alcance operacional de uma rede de espionagem Cibernética Olha a dislexia aí Baseada em um malware Que lá no início Eles chamavam de Ghost com zero, tá? GhostNet É um zero isso aqui, tá? Não o maiúsculo, não Então Então esse grupo GhostNet ali Eles, na verdade Eles ganham esse nome GhostNet Porque eles utilizavam um HAT Chamado GhostNet Só por causa disso Bom Eu já gravei um vídeo anteriormente Explicando sobre a nomenclatura de grupos hackers A PT-28 A PT-34 A PT-4 São rótulos genéricos, tá? Geralmente um nome Quando um grupo não se auto-intitula É dado pela tecnologia Ou pelo que ela fez de interessante Nesse caso aqui Vamos dizer que o que ela fez de interessante Foi criar uma ampla rede De um HAT Chamado GhostNet Para fazer o ataque, tá? Então em julho de 2008 E março de 2009 Veja que Eles atacaram ali Por vários meses Segundo a Information Warface Monitor Cara, esse grupo aqui Não existe mais Na URL deles, tá? Só para vocês terem uma noção De como eu tive que Cavar o limbo Da rede mundial Eu tive que ir na Wayback Machine Para poder dar uma olhada Como é que era E obter informações, tá? E tive que localizar o ano Mesmo Foi um embassado, cara Então esse grupo aqui Que era uma Como eu posso dizer Uma organização Realizada ali Por dentro de uma universidade Cambridge Isso não falha memória Eles conduziram lá Então uma extensa Investigação Em cima De uma espionagem Cibernética Chinesa Contra uma comunidade Tibetana, tá? Aí vai entrar Cara, vai entrar Nesse história Da Lai Lama, rapaz Sério Tomara que ele tenha ali Como eu posso dizer Perdoado os chineses Por terem feito O que eles fizeram Lá em 2009 Então olha só Eu tive que voltar Lá no Wayback Machine Lá atrás No Archive.org Quem não conhece O Archive.org Siga sempre o meu canal Já falei sobre Archive.org Eu não sei Por que a galera Não gosta Mas cara Eu gosto Tá? É... A galera da Surface Não gosta Mas a galera Mais lá do Limbo Gosta Então, por exemplo Olha a importância Dessa ferramenta Eu fui lá Atrás Eu voltei lá No Maze Pra obter informações Desse grupo Aqui já extraí O relatório Em PDF E coloquei o PDF Aqui no meu drive Aqui pra garantir Que nunca vai falhar Nunca vai faltar Esse arquivo Nos meus vídeos Tá? Beleza? Visto que é O Wayback Machine Pode ser que um dia Ela falhe Né? Daqui o material O link tá na descrição Tá? Bom Então os alvos Os alvos Desse grupo Com esse Hat Ghostnet Tá? As 30% Dos computadores Infectados Né? Foram considerados De alto valor Pelos Ministérios De Relação Exterior Do Irã Bangladesh Letônia Indonésia Filipinas Brunei Barbados Zibutão Vou falar uma coisa Pra vocês aqui Vários grupos Principalmente o grupo Panda Eles são especialistas Nesses países Ali da Ásia Tá? E Instração de dados Eles conseguem Ter vetores de ataque Muito Efetivos Ali dentro Tá? Quem não sabe O que é vetor de ataque Dá uma olhada No meu material No meu livro É de graça Tá na descrição Tá? Embaixadas da Índia Coreia do Sul Indonésia Romênia Chifre Malta Tailândia Portugal Alemanha Paquistão Caramba Os caras rastrearam Os caras invadiram Uma pancada De máquinas Inclusive Banco Asiático Desenvolvimento E máquina Dentro da OTAN Tá? Então esse HAT Ele foi muito efetivo Ele passou Por grandes organizações Ele foi muito bem Implantado Tá? Beleza? Agora Esse sistema GhostNet Direciona os computadores Infectados Para baixar Um Trojan Conhecido como GhostHat Tá? Que permite Que os invasores Obtenham então Um controle Completo Em tempo real Tá? Então esse GhostNet Ele Tinha um Tinha um Rootkit E baixava um Trojan A importância Do Trojan Em um ataque É porque ele De dentro Para fora Ele vai até A parte externa É uma requisição interna Então ele passa Com muita facilidade Pelos firewall Porque é uma requisição Do cliente Beleza? Então a não ser que o alvo Ou seja A máquina Que tem O arquivo Que esse HAT Vai se comunicar Ele esteja sendo Monitorado Já Um blacklist Agora acontece Que a instância Então do GhostHat São controladas De forma Consistente A partir de contas Comerciais De acesso A internet Localizadas Então ali Na República Popular Da China Então Pessoas Tinham contas De internet Dentro Da República Popular Da China E o HAT Ia Até a infraestrutura Dessas pessoas Bom Um segundo Repórter Que eu busquei Lá em março De 2009 Olha que louco É um É um Repórter técnico De uma universidade Então vamos lá Levar o Lembrando que aqui Está o link É Cambridge A universidade Então Olha só O ataque De um grupo Que foi Esse grupo Só que estava sendo Conduzido A investigação Por um outro Grupo De pesquisadores Tinha como alvo Então O HAT Esse aí É o escritório Do Dalai Lama Sério É que Ele escreve Um nome Tão grande Que Até você Simplificando Parece que Ainda fica grande Começou a suspeitar Então o escritório Deles Começou a suspeitar Que eles Estavam Sobre Investigação Os monges Lá Estavam assim Cara Nós estamos aqui Sendo rastreado Alguém aqui dentro Meio complicado Beleza Então o que eles fizeram Eles enviaram Um convite Por e-mail Em nome De sua santidade A um diplomata Estrangeiro Mas antes que Continuar Com uma conversa Telefônica Para conseguir Realmente Fechar Esse convite Para esse Encontro Esse tal diplomata Recebeu Um telefonema Dos Chineses Dizendo Ô Ô Fica quieto aí Cara Não vai não Não vai não Cara Engraçado Há uns meses atrás Eu também recebi Um documento PDF Mandando Stop Para me Estopar Essa merda É complicado Parece que Alguma coisa Muito comum Do mundo Hacker Então Por isso Que você me vê Assim Agora cinza Então vamos lá Cara Então ele O cara recebeu Um telefonema Mandando Não entrar Em contato Com o escritório Do Dalai Lama Que tinha mandado E-mail Então isso Lógico Naturalmente O diplomata Relatou isso E aí naturalmente Porque ele não esperava Isso Então isso Pô Acendeu ali Um farol Cara Ele ia falar Lanterninha Mas foi um farol O tráfego de rede Então Do escritório Do Santíssimo Do Dalai Lama Para seu serviço De correr na Califórnia Foi analisado Foi analisado O computador Porque antes Achava que era o computador Foi analisado A questão de sniffer Falar nisso galera Meu curso Hacker Ensina isso tudo De graça Tá aí no livro Da descrição Tem vídeos Tá Tudo isso de graça Achava que sniffer Estava pegando ali Mas não cara O problema Era que o e-mail Não era criptografado Cara Puta merda Então Bastava que na operadora Que vende o serviço Para o Dalai Lama Para o escritório Dalai Lama Ter um agente Chinês Infiltrado Até então Era chinês A ideia Que eles conseguiriam Capturar Lá Não necessariamente Dentro do escritório Do Dalai Lama Cara Pô Isso aí é uma grande burrice Eu até falo para vocês Pelo amor de Deus Pô PCMTP Dentro da sua empresa Cara Porra Cara Pô Cara Aquele Outlook Na sua empresa Você tá louco Cara Manda essa merda Toda para a nuvem Rapaz Agora que eu não estou No Youtube Eu posso falar palavrão Se dane então Porra cara Olha lá cara Contrata um serviço De cloud Não deixa essas merda Dentro da tua empresa Não Voltamos aqui Depois da carcada Online Agora que eu não estou No Youtube Eu posso carcar Qual foi o vetor de ataque Como é que eles conseguiram Levar um rootkit Lá para dentro De vários Grupos Monges Agora galera Tem uma parte da pesquisa Que ele para de falar Do escritório Do Dalai Lama E ele começa a relatar Que os monges Também tinham Alguns Mowers Ali dentro E que esse Hatch Estava muito bem Instalado Hum Adivinha que Hatch É esse É o Ghost É aqui que linka Com o primeiro estudo Lá Da outra fonte Então é o que relaciona As duas fontes Tá Dois grupos diferentes Estudando aí Praticamente o mesmo Grupo hacker Tá Os anexos de e-mail Então parecem ter sido Estrategicamente Criados com cargas Maliciosas E o texto Foi escrito Então Como se fosse Tipo Pô O teu amigo Cara O teu amigo Não tinha como você não clicar No link Ataxado E que era Um arquivo doc Ou um pdf Contaminado Tá Legal Então é o e-mail Cara Tipo assim Era muito pessoal Geralmente Esse aqui é um e-mail Trocado Que tem um malware Lógico que o malware Não está aqui Não foi liberado Então o que ocorre Cara E-mails muito bem montados Era estratégico Isso mostra Que tinha realmente O alvo Os monges Para que os monges Então naturalmente Executasse O doc O doc é executável Sim O doc é executável Quando ele tem malware E muitos doc Por aí Então Tem malware PDF é mais difícil Você precisa de ter Um Um adobo Para tentar renderizar Um monte de coisa Maluca Porque adobo inventa De renderizar Não é um simples Leitor de pdf E aí ele Vai ali Acaba rodando O malware Eu falar nisso Eu tenho que ensinar Vocês a fazer Essas merdas Cara E agora que a gente Está aqui no Odyssey Eu acho que eu tenho Um pouco mais de liberdade Talvez nem todos os vídeos Vão estar no Youtube Então se você está no Youtube Cara Vai lá para o Odyssey Lá cara A descrição está embaixo Os nossos canais No Odyssey Também Eu acho que eu vou ter Mais liberdade Bom então Esse doc Ele instalava o rootkit Naturalmente Esse rootkit Ele buscava O servidor de controle Que ficava na China Através de Post E get Coisa idiota E dali Vinha ali Uma carga maliciosa Comandos Acontece Que Finalzinho ali De 2009 Do nada Surge um grupo Coreano Detalhe Eles não estão Lingados ainda Até esse momento GhostNet E o Lazarus Eles eram Dois grupos distintos GhostNet Era uma coisa Lazarus Aparece ali Então Como um grupo De hackers Norte-coreanos Que lançaram Puta Ataque Do tipo DDoS A várias Organizações Casa Branca Pentágono Bolsa de Valores A Casa Azul De Seul Isso foi investigado Na Coreia do Sul Então veja que eu estou trazendo Para vocês agora Um terceiro grupo Investigando O que parece Dois Dois grupos Hackers São três grupos Do governo Investigando Dois grupos Até então Hackers distintos 2011 Nós vamos ligar Esses dois grupos O GhostNet Com o Lazarus Só lá em 2011 Mas vai ficar Para o próximo vídeo A minha ideia É fazer a triologia E trazer aqui O passo a passo Do grupo Vetores de ataque Tecnologias utilizadas Vamos lá Então para o Lazarus Lá na Coreia do Sul Então disse que Onze organizações Caíram Ou tiveram Problemas de acesso Com o DDoS E uma investigação Inicial na Coreia do Sul Descobriu que Muitos computadores Pessoais foram infectados Com vírus Ordenado Que eles Ordenando que eles Visitassem sites Da Coreia do Sul Ou seja Várias pessoas Estavam com O RootKit Instalado Como é que você acha Que nós vamos ligar Lazarus Ao GhostNet Pelo RootKit Entenderam? Mas vamos deixar Isso para 2011 Então eles Perceberam que Cara Esse RootKit Ele fazia Requisições Do nada Ele recebeu Uma Uma É Ordem de controle Né Bom Conforme eu falo aqui Né Então ele Criou-se a ideia O nome Grupo Lazarus Lá na Coreia do Sul Mas ainda ele não Está ligado ao GhostNet Vai mais para frente 2011 Bom Vamos lá Vamos terminar Vou falar aqui Uma coisa para vocês Fazer uma pergunta Como um grupo Que hoje é especialista Em assaltar e roubar Eles antes Eles antes Ah Ah é fácil Ah é fácil né professor Pouco Se sabe sobre o grupo Então o que você fala É verdade Não Pô Eu estou trazendo aqui Pesquisas históricas Beleza Lembrando que O link desse slide Está na descrição Procure lá no Telegram Tem dúvida Parabenize Me ajuda Vai para o Odds O Odds tem mais coisa Mais liberdade É cara Beleza Me ajuda aí galera Me ajuda aí Beleza Até mais Tchau